O colega nosso, João, pediu para fazer um teste com este CLD-S270, é um LD da Pioneer. Aí eu separei esse LD demonstração aqui, para a gente fazer esse teste rapidamente aqui, meio improvisado, porque eu não tinha uma televisão disponível. Aí eu já coloquei, ele já indicou aí LD, né? A gente vai fazer, então, a pressão no Play, ali na televisão já está dando o Play Laser Disco. Essa faixa que tem embaixo é da TV, uma TV um pouquinho antiga aí, ele já está mostrando o lado A. Pronto. Eu vou moldar aqui. Aí ele já deslaço, né? Faixa 2. Vamos mudar aqui também, de novo. Faixa 3, quer dizer, o aparelho aí está funcionando, está lendo direitinho. Vamos ver aqui ele entrar na... Eu vou dar uma pausa aqui, ó. Pausei. Soltei. Enfim. É isso aí que está funcionando legal, né? Vamos ver se ele busca aqui já o 5, ó. Já deu o 5 aqui. Ele vai mudar lá. Funcionando direitinho. É o CLD S270 da Paira. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.